Olá, me chamo Amanda Andrade e hoje eu vou apresentar um trabalho com a temática. Quais alterações ocorrem no estado nutricional e hábitos alimentares de estudantes universitários após ingressar em ensino superior? O aumento do número de pessoas com diagnóstico nutricional de sobrepeso ou obesidade cresceu nas últimas décadas e são incidentes na transição entre adolescência e fase adulta em ambos os sexos e grupos étnicos. Nesse sentido, vale mencionar que no Brasil o acesso de adolescentes e jovens em instituição de ensino superior aumentou nos últimos anos. A implantação do Enem-Sizu levou a um aumento na mobilidade acadêmica dos estudantes, ou seja, um efeito migratório de jovens universitários entre os estados. Nesse contexto, vale mencionar que estudos apontam que ingresso na universidade é um dos fatores que influenciam de forma significativa na mudança do perfil de consumo alimentar entre os jovens, seja devido à localização da instituição, à falta de tempo para realizar refeições mais completas ou à substituição dessas por lanches práticos, que normalmente têm um alto valor calônico. O estabelecimento de novos comportamentos e relações sociais também influenciam nesse aspecto. Esse novo perfil de consumo e de estilo de vida estão associados ao advento da doença crônica não transmissível, por causa do aumento do consumo de alimentos ricos em gorduras saturadas trans e açúcares refinadas e a reduzida ingestão de frutas, hortaliças e fitoquímicos. Diante disso, nosso objetivo é sistematizar as evidências científicas que demonstrem as alterações do estado nutricional e hábitos alimentares de estudantes universitários após o ingresso no ensino superior, bem como verificar a adequação das refeições servidas no almoço do restaurante universitário Manuel José de Carvalho. Na primeira etapa do trabalho, será iniciado um estudo de revisão sistemática, onde será realizada uma busca na base de dados da LILAX, Medline, PubMed, Embase, Web of Science, Escorpos Psico-Árticos, além da literatura cinzenta, o Google Escolar, e busca manual na lista de referência dos estudos elegidos. Os estudos que serão incluídos serão os estudos observacionais, ou seja, estudos transversais de corte e de caso com controle, que avaliaram alterações no estado nutricional e nos hábitos alimentares de universitários. A população será adolescente de 18 a 19 anos e adulto de 20 a 59 anos, de ambos os sexos que cursaram graduação em instituições de ensino superior. O resultado da busca será exportado para o gerenciador de referências EndNote Web e a remoção das duplicadas ocorrerá no software Ryan. Ainda na metodologia da primeira etapa do estudo, dois revisadores independentes selecionarão os artigos por leitura de título e resumo e excluirão aqueles que não atenderam aos critérios de elegibilidade. Os artigos que atenderam aos critérios de inclusão serão lidos na íntegra para a última etapa de avaliação, que todo esse processo será registrado em ficha própria. A segunda etapa do projeto será para avaliar o consumo alimentar dos estudantes da universidade e levantamento da composição nutricional e macronutriente dos cardápios executados no RU Andino. Através da estruturação das fichas técnicas de preparação, será usada a ferramenta de planejamento de cardápio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, adaptado para os estudantes universitários. O Plão PNAE é uma ferramenta de fácil utilização e tem como objetivo auxiliar o nutricionista no planejamento de cardápio. Como o estudo encontra-se na fase de extração de dados dos artigos selecionados, espera-se, como resultado, elaborar um artigo de revisão sistemática e obter resultados que direcionam os planejamentos de estudos originais, futuramente a serem desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa e Extensão do Restaurante Universitário, com relação à alimentação dos universitários. Para concluir a apresentação, com o presente estudo, almeja-se avaliar as repercussões do fator de interesse e, sobretudo, nutricionais na situação de saúde dos universitários. Esses resultados deverão de subsídio para futuras ações de promoção da saúde na população estudada, assim como vou contribuir para a formação de futuros nutricionistas, a partir do momento que serão utilizadas técnicas e métodos amplamente consolidados na profissão. E essas são as nossas referências. Obrigada por assistir!